Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, juntamente com seus familiares, é claro. Que a saúde esteja sobrando. Não quer demais, né? Mas a gente quer saúde, a gente quer paz, a gente quer felicidade, né? Então pessoal, na aula passada nós falávamos sobre a era napoleônica, né? Estudamos bastante, na nossa live também, tiramos dúvidas e a gente viu também que para Napoleão chegar aonde ele chegou, ele usou de algumas artimanhas não muito legais, né? Como alguns golpes, né? Como o 18 para o Maio, né? Que a gente falou também sobre ele. E aí foram muitos conflitos que aconteceram até ele chegar aonde ele chegou, com suas conquistas, né? E ele como militar estratégico, ele conseguiu algumas patentes muito rapidamente, crescer de patente rapidamente, né? Então é isso. No Brasil nós também tivemos várias rebeliões, vários conflitos, vários movimentos, né? E nós vamos falar hoje especificamente de dois movimentos, que é a conjuração mineira e a conjuração baiana, tá? São rebeliões que aconteceram aqui no Brasil, né? Rebeliões em busca de quê? de uma independência, né? De uma independência. Na segunda metade do século XVIII, diversos ideais revolucionários que circulavam em países europeus, eles foram também trazidos para o Brasil, né? Como modelo, na verdade, né? As pessoas viam esses acontecimentos lá na Europa e aí eles também implantavam esses tipos de acontecimentos aqui também no Brasil, né? Essas propostas, elas se aliaram a também grande insatisfação popular, né? E isso, essa insatisfação fazia com que esses movimentos se desenvolvessem, né? E aí a coroa, obviamente, a coroa portuguesa não gostava nem um pouco desses movimentos, né? E reprimia, certo? Ela reprimia esses movimentos, tá? Esse contexto ocasionou duas grandes rebeliões no Brasil, que foi a conjuração mineira e a conjuração baiana, tá? Então, nós vamos falar sobre essas duas especificamente, né? Para que nós possamos entender o contexto desse movimento. A gente vai falar sobre a conjuração no Brasil, no século XVIII, tá? Conhecemos, vamos conhecer, na verdade, algumas transformações que ocorreram aí na Europa e também que foi, que serviu como modelo aqui para nós, como já falei para vocês, né? Então, verificamos que... Verificamos que... Meu óculos... Só uma pausazinha para colocar meu óculos aqui, viu, pessoal? Perdão aí, que é porque eu não... Sem eles eu não consigo ver muito bem nem a tela aqui do notebook. Então, tá. Então, nós verificamos o seguinte, que foi o iluminismo, tá? E como o iluminismo foi responsável por tudo, por todas as mudanças e transformações, tá? E isso ocorreu aqui no Brasil também. Como nós também já falamos no iluminismo, que o iluminismo, ele repercutiu no mundo inteiro. E até hoje, na atualidade, nós temos algumas ideias que é basicamente do iluminismo, tá? É uma influência do iluminismo. E como esse movimento, ele influenciou muito, ele enfraqueceu muito o antigo regime, que era o absolutismo, que a gente falou, né? O absolutismo francês, tá? E essa influência, né, veio o quê? O liberalismo na Inglaterra, com o surgimento de novos modos de produção e de economia também no mercado, tá? Então, essas ideias também circularam aqui no Brasil. Membros da elite, eles costumavam estudar em universidades fora do país, certo? Por quê? Porque na Europa, eles iam aprender tudo o que estava sendo ensinado lá. E eles iam trazer para cá, para o Brasil, o aprendizado deles, né? Os ensinamentos que eram feitos nas universidades europeias, eles iam trazer para o Brasil, tá? Então, através dessas universidades europeias, eles traziam também essas informações que ocorriam por lá. E os livros que abordavam esses temas também eram trazidos para o Brasil, certo? E isso contribuiu para quê? Para o desenvolvimento de ideias de liberdade e autonomia, né? Coisa que o povo brasileiro naquela época não tinha, né? A ideia de liberdade. O que é a liberdade? É quando você tem livre arbítrio, né? Você pode fazer, você pode dizer, é aquela coisa de você ter a sua liberdade de fazer o que você acha que é correto fazer, né? Então, essas pessoas trouxeram da Europa já essas ideias, né? As ideias iluministas e implantaram aqui no Brasil, né? Com as ideias de liberdade e autonomia. E através desses ideais, começaram a surgir esses movimentos que nós vamos falar agora, tá? Esses movimentos que são os dois que eu citei, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, né? Essas ideias iluministas, elas influenciaram esses movimentos, né? E muitas revoltas ocorridas no Brasil foi por conta dessas ideias, né? Que é exatamente as duas que nós vamos falar agora, tá? Primeiro vamos falar sobre a Conjuração Mineira. Veja bem, eu fiz aí um gráfico, né? Representando aí as rebeliões na América Portuguesa. Bem acima vocês estão vendo o iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo, ele é a peça-chave, né? É o que realmente elevou esses ideais, essas inovações, né? E a gente vê que através do iluminismo, com todas essas ideias inovadoras, foram realmente, foi realmente o responsável, né? Para que acontecessem esses movimentos, tá? Primeiro a gente fala sobre a Conjuração Mineira, tá? Que diz o seguinte. A Conjuração Mineira aconteceu aí no século XVIII, tá? Após a descoberta do ouro, desenvolveu-se na região do atual estado de Minas Gerais, atividade mineradora, tá? O ouro, ele era extraído por quem? Pelos escravos. Pessoas que eram escravizados, eles foram levados para trabalhar nessas minas, né? Não foram de livre, espontânea vontade, mas de livre, espontânea pressão mesmo. Principalmente, as margens dos rios, né? E eles eram encaminhados até aos donos dessas mineradoras, né? As pessoas que eram dono das mineradoras, tá? Então, com a possibilidade de enriquecimento, com essa atividade mineradora, fez muitas pessoas mudarem para essa região. Foi uma corrida, aquela corrida do ouro. Em Minas Gerais, o pessoal tá ficando rico, o pessoal tá escavando, tá conseguindo encontrar o ouro e ficar rico mesmo. Então, foi uma corrida. Muitas pessoas mudaram de seus lugares de origem em busca dessa região mineradora, que era a região de Minas Gerais, tá? Em busca, exatamente, da riqueza, do enriquecimento com essa atividade. Então, aí, cresceu aí, naquela época, uma circulação muito grande de pessoas vindo de várias partes do Brasil. Incentivada aí, pela necessidade de enriquecer. Muitas pessoas tinham vontade, tinha aquela coisa de querer mudar de vida, tá? Então, viu aí, na busca por esse ouro, a oportunidade de ficar rico. Então, aí, além disso, essa circulação também de mercadorias cresceu na época. Por quê? Porque o abastecimento de produtos que era de necessidade começaram a aparecer, né? Porque tinha que abastecer a região, né? Então, tinha pessoas que também viviam disso, de abastecimento, né? Nas regiões das minas, que também essas pessoas conseguiram ficar ricos, né? Através de suas vendas desses produtos, eles começaram também a trabalhar com essas mercadorias, né? Porque, como tinha muitas pessoas que vieram de várias partes do Brasil, houve a necessidade, realmente, de um abastecimento de produtos, tanto alimentício, como também outros tipos de produtos, né? Roupa, calçada e muitas outras coisas, né? Com o tempo, Portugal, que dominava o Brasil, né? O Brasil era a colônia de Portugal nessa época. Com o tempo, Portugal, ele ampliou bastante um controle muito rígido, rígido, sobre a atividade mineradora. O rei de Portugal viu que realmente era um negócio bom, né? Essa mineração, mas muita gente trabalhando, muita gente aí ficando rígido e tal. Então, ele aumentou aí um controle muito grande em relação às atividades mineradoras, certo? E que controle era esse? Ele criou altos impostos, tá? Altos impostos e uma estrutura administrativa de fiscalização na região, certo? Além da criação dos altos impostos, ainda fez um... Arrochou a questão da fiscalização na região, tá? Então, eles consideraram isso aí uma política abusiva. As pessoas que trabalhavam nas minas e aqueles que não trabalhavam também, que viviam só na região, consideraram que realmente era uma... Uma administração muito abusiva, né? Não tinha... Era uma política, na verdade, muito abusiva, né? Alguns grupos da sociedade... Dessa estrutura aí, mineradora, elas desenvolveram um forte sentimento, um sentimento de insatisfação em relação a Portugal. Foi criando algum tipo de aversão, né? Ao rei de Portugal, por conta desses desmandos mesmo, né? Aí a situação foi se agravando cada vez mais. A circulação de ideias iluministas entre esses setores da elite mineira passaram a reivindicar maior autonomia e liberdade diante do domínio português. Ou seja, eles já estavam indo contra ao governo de Portugal, certo? Porque essas pessoas, as ideias iluministas começaram aí a florar. E as pessoas começaram a pensar o seguinte, A gente está aqui se desenvolvendo, está trabalhando, está fazendo tudo. O cara lá em Portugal fica dominando a gente aqui? Não, peraí, vamos mudar essa situação. Então, aí eles começaram a pôr em prática as ideias iluministas, né? Então, aí, tudo isso contra o rei de Portugal. A partir do século XVIII, o esgotamento do ouro, né? Em parte das minas, gerou grandes preocupações para a coroa portuguesa. Então, aí, começa aí o quê? Uma outra estratégia do rei de Portugal. Ele fez o quê? Ele ameaçou ampliar a derrama. E o que era essa derrama? Era uma cobrança forçada. Que se fazia as pessoas que tinham dívidas com Portugal. Ou seja, pessoas que tinham tomado algum dinheiro para fazer algum tipo de empreendimento, alguma coisa. O rei de Portugal, a coroa portuguesa. Então, essas pessoas passaram a ser cobradas a partir daí. Por quê? Porque houve uma diminuição no ouro. E o rei português, ele não queria que isso acontecesse. Ou seja, a quantidade de riqueza que estava sendo, que estava indo daqui para Portugal, diminuísse. Então, ele fez essa cobrança, começou a fazer uma cobrança de dívidas, de pessoas que tinham dívidas com a coroa portuguesa. E aí, essa cobrança era chamada de derrama. Era uma cobrança forçada. Ou vai ou vai, né? Então, tinha que ser paga mesmo, tá? Então, aí a gente vê que houve o quê? Os impactos, teve o plano, os limites da proposta, teve a traição e aí veio tiradentes, né? Então, aí os planos, a gente vai falar agora, né? Porque teve os impactos que eu acabei de falar. Então, sobre os planos, é o seguinte. Em 1789, a ameaça da derrama, ela gerou muitos conflitos entre a população e as autoridades locais portuguesas também. Grupos da elite de Vila Rica, que é hoje o atual Ouro Preto, organizaram um movimento de contestação. Esse movimento era chamado, aí ficou conhecido como Conjuração Mineira. Esse movimento de contestação era contestando as ordens do rei de Portugal, tá? Então, veio o quê? As principais reivindicações. Então, diante desse movimento aí de contestação, veio as reivindicações. E aí nós vamos falar sobre as reivindicações, que o primeiro ponto era o cancelamento da derrama e o perdão dessas dívidas. com o governo português, tá? O outro ponto era a ampliação da autonomia política de Minas Gerais. Ou seja, que Minas Gerais se formasse um estado, um local lá, uma região, que ele tivesse um domínio político dentro do próprio estado. Aí veio o que é o outro ponto? A criação de uma universidade, né? Na região mineradora, né? Na região de Minas. Uma universidade onde os filhos dessas pessoas não necessitassem mais sair do seu país e estudar lá fora, né? Na Europa. Então, que essa universidade fosse criada dentro da região e que os filhos ficassem ali, né? Claro, com todas as regalias possíveis, né? O outro ponto era a instalação de um governo de caráter republicano na região. Ou seja, como se tivesse um presidente da república, lá na própria região das Minas, né? de Minas Gerais e que essa, que esse governo fosse um governo central deles, deles. E como se eles criassem um governo independente do resto do país, né? Do resto do Brasil. Que ali eles fossem independentes entre eles, né? Então, aí, eram essas as reivindicações desses revoltosos naquela época, né? Então, o que que acontece? Começou aí um levante. Um levante desses conjurados contra a coroa, certo? E aí eles planejaram um acontecimento aí nesse dia que foi chamado até o dia da derrama, certo? O governo, ele foi informado desse movimento, tá? Ele perdeu muitos revoltosos, tá? Aliás, prendeu, desculpa. Prendeu muitos revoltosos. E antes mesmo de iniciar essa manifestação, embora enfraquecidos e sem conseguir colocar suas ideias em prática, os conjurados mais foram importantes por representar essa iniciativa. Eles foram reprimidos. Eles não conseguiram ali naquele mesmo momento, né? Então, eles foram questionados, tá? Pela coroa. Eles questionaram a coroa, incentivaram a expansão da autonomia, né? E aí aconteceu aí a repressão mesmo, né? Embora eles enfraquecidos, né? Colocaram essas ideias aí em prática, os conjurados mais importantes, por representar a iniciativa e de questionar a coroa, incentivaram aí a expansão, a autonomia da política no Brasil. Incentivaram. Mas não tiveram êxito nesse sucesso, não tiveram sucesso aí com esse movimento, tá? Aí veio o quê? A figura de Tiradentes. Tiradentes, ele foi realmente um cara que teve a frente desse movimento, tá? Tiradentes era o chefe, era o líder do movimento, tá? Mas ele pagou bastante caro por isso. Por quê? Porque com essa conjuração mineira, né? Que a gente chama José Joaquim da Silva Xavier, que era o Tiradentes, conhecido como Tiradentes, tá? Por ele ter assumido as autoridades da liderança, estava à frente desse movimento, esse foi condenado à morte, né? Ele foi morto, ele foi enforcado, foi esquartejado. Enfim, uma morte bastante triste, né? Uma morte de Tiradentes, né? Então, a figura dele, Tiradentes, foi bem apropriada e reconstruída de acordo com os interesses desses grupos dominantes, né? Entre esses republicanos, por exemplo, né? Tiradentes foi tido como, assim, um herói nacional. Por quê? Porque ele iniciou esse movimento. Ele teve a coragem de liderar esse movimento, tá? Então, aí ele pagou com a própria vida também, porque, na verdade, foi um movimento bastante perigoso. Eles se reuniam às escondidas e aí fazia todo esse movimento muito... se tornar um movimento muito perigoso, tá? Então, é isso, a conjuração mineira. E aí a gente vai para falar um pouco sobre a conjuração baiana, que nós estamos vendo bem aí no nosso gráfico também. Após a mineira, nós temos a baiana, que foi de caráter também popular. A repressão violenta também, só que era um levante negro. Lá na baiana já era com pessoas que tinham um... Eram os negros, na verdade, participaram bastante desse levante, né? Então, a insatisfação também, né? Com o domínio português, que a gente pode estar fazendo até uma comparação aí, né? Quase bem parecida com a conjuração mineira. Então, era de caráter também popular. A insatisfação com o domínio português atingia outras partes do Brasil, além da região de Minas, é claro. Em Salvador, na Bahia, o descontentamento também era bastante forte. Quando a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro, isso em 1763, Salvador passou a ter menos investimentos e a circulação de pessoas e também de mercadorias diminuiu bastante, né? Depois que a sede do governo passou para o Rio de Janeiro, porque em primeiro lugar foi lá em Salvador, na Bahia, e depois mudou, foi para o Rio de Janeiro. Então, aí é como se tivessem esquecido, né? O governo português tivesse esquecido a Bahia. Eles passaram a passar por alguns tipos de necessidades, né? Então, aí, Salvador passou a receber menos investimento, né? A circulação de pessoas e também a mercadoria diminuiu bastante, tá? O preço dos produtos que aparecia cresceu bastante, tá? O preço básico, como, por exemplo, de roupas, calçado, alimento, aumentou muito. E aí, a crise, né, também apareceu, certo? Por conta desses abastecimentos aí da região baiana, que já não estava mais como antes. E o porco que aparecia, aparecia num preço bastante elevado. No século XVIII, a produção do açúcar nas Antilhas tornou-se um problema para os produtores do Nordeste. A concorrência fez muitos proprietários rurais ampliar suas áreas de cultivo de cana de açúcar e diminuiu aí o espaço para a lavoura de produtos e também de consumo interno para a pecuária. Essa situação também afetou e muito os preços dos alimentos, que aumentava cada vez mais, cada vez mais isso aumentava, né? As ideias iluministas também se difundiram entre os membros da elite baiana. E eles começaram a acordar para a coisa, né? Começaram a entender que, poxa, nós estamos sofrendo. Vamos arregaçar as mangas e vamos lutar também, tá? Então, aí, eles passaram a defender também a liberdade, assim como lá na Mineira, né? Na Conjuração Mineira, eles passaram a defender a liberdade, tá? E também a autonomia em Salvador. E em 1798, diversos setores da sociedade se mobilizaram em uma conjuração contra quem? A autoridade portuguesa. E aí ela ficou conhecida também como Conjuração Baiana. E também como nessas revoltas, né? Também ficou sendo chamada de Revolta dos Alfaiates, tá? Pelo fato de que muitos membros da rebelião, eles terem essa profissão na época, né? Tinha muitos alfaiates lá. Pessoas que trabalhavam costurando roupas, né? Alfaiatarias, né? Então, essas pessoas, esses membros, era... Aliás, o tipo de trabalho que mais se desenvolvia lá também era esse trabalho de alfaiataria. Por isso que ficou sendo chamado também de Revolta dos Alfaiates. Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, tá? Os revoltosos, eles se reuniram também às escondidas, é lógico, né? Para discutir propostas de mudança, tá? Entre eles havia os intelectuais da elite baiana, tá? Como, por exemplo, pessoas... Tinha militares de baixa patente, afrodescendente também, tá? Escravizados e alforreados, além de trabalhadores urbanos como alfaiates, sapateiros e também carpinteiros. E a elite era os professores, era os advogados, pessoas que eram consideradas da elite naquela época, né? Então, eles se reuniram aí, né? Para discutir essas propostas de mudança. E entre eles havia essas... Todas essas pessoas que eu acabei de citar aí, né? Eles tiveram proposta? Tiveram. Também tiveram proposta, né? As propostas deles eram... Decretar o fim da escravidão. Era uma dessas propostas, tá? Proclamar uma república também baianense, bem parecido com a proposta também da conjuração mineira, tá? Observe aí vocês como parece bastante, né? A outra proposta era ter autonomia para comercializar com outros países sem nenhum tipo de empendimento de Portugal. Uma coisa assim bem... Bem individual, né? Deles, tá? Aí começou a revolta, né? A revolta popular que no nosso gráfico está mostrando aí, né? Que era um levante, um levante negro, né? Essa revolta popular. Então, diferente de Minas Gerais, né? Do que ocorreu em Minas Gerais, a conjuração baiana não teve apenas a participação de grupos da elite, tá? Teve pessoas de classe também popular, como eu já citei antes para vocês, que participaram desse movimento, né? As ideias dos conjurados foram discutidas em reuniões, foram representadas, né? Através de panfletos e a população de Salvador ficou tomando conhecimento através dos panfletos mesmo, porque era espalhado nas ruas, tá? Então, esses revoltosos ainda estavam se organizando para a rebelião quando o governo descobriu o que estava acontecendo lá. Aí foi aquela coisa, né? Então, as pessoas foram investigadas, foram abertos para a perseguição dos partidos. Muitas pessoas foram perseguidas, né? Através de investigação se descobriu quem era o líder desses movimentos, quem estava fazendo isso aí, tá? Esse movimento, né? E aí a revolta entre si nem chegou a ocorrer lá na Bahia. Foi completamente desestruturada, essa revolta, pelas autoridades, né? Ou seja, quando o rei de Portugal descobriu, mandou imediatamente investigar e acabar com tudo isso aí, né? Então, a oposição ao movimento foi forte, foi muito forte. Foi tão forte que acabou com o movimento, tá? De maneira que muitos revoltosos foram presos também e alguns foram até mesmo condenados à morte, né? Bem parecido mesmo com a conjuração mineira, certo? Aí nós temos aí a figura do Tiradentes, que era o líder da conjuração mineira. Tá aí ele aí. Esse aí foi o que foi morto, esquartejado. E parte do seu corpo foi espalhado lá na região de Minas Gerais. E pra servir de exemplo pra qualquer um que quisesse fazer algum tipo de movimento contra o governo português. Temos também aí uma bandeira do movimento baiano, né? Que aí ela tá as cores, inclusive até da França, né? Da bandeira da França. Você vê que essa bandeira, ela tá representando aí algumas ideias iluministas, né? Algumas ideias que vieram aí da Europa. Então, eles fizeram a bandeira deles aí com uma representatividade bem lá da França, né? E é isso aí. Aí a gente pode tá fazendo algumas atividades, tá? Nessa agenda aí que eu coloquei. A página 353... Não, 352. 353, 356, 357, 360. 361 e 362. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida a gente tira lá na live também, certo? Onde a gente vai se encontrar pra tirar dúvidas e fazer correção de atividade, tá bom? Tenham um bom dia. E que vocês estudem mais e procurem realmente tirar as suas dúvidas na live. Obrigada. Um abraço pra todos. E aí E aí E aí E aí